Muito bom! Sejam bem-vindos a Cover Night Funkin' PEC PGC. PGC, na verdade, gasguei. Foi muito bom esse grito do core. Estragou minhas cordas vocais. PGC é Pai Trollgap. Pera que eu engasguei. Tá chorando, gente. Meu Deus do céu, véi. Mamei agora aqui, véi. PGC nada mais é do que Pai Trollgaps e Core. É isso, tá? Esse é o mod feito em homenagem a nós que produzimos conteúdo de Fortnite Funkin'. Infelizmente, a comunidade tá carregando nas costas esse jogo. Só que a semana 8 não sai, mano. A semana 8 tem que sair pra galera lembrar desse jogo e voltar a jogar a parada, entendeu? Então é isso, vamos lá. É o mod meu do Core e do Gabs. Tem aqui os menus de sempre, né? Sem muita novidade. Eu tô meio... Tá bom, Core. Calma, meu amigo. Ó, a gente tem a semana White, que eu acho que é aquela da White Woman Jumpscare do FNAF novo. A gente tem esse Art, que é a semana do Hacker, é isso? O Hacker que hackeou o canal do Wilson. A gente tem a semana Desmonetizado. A semana For Fire Challenge Pitro. Semana Hacker. Eita! Atenion mandou 20 reais. Que isso? Tome Pitro. Tome. 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 Valeu, Atenion. Muito obrigado, mano, pelo Pix Campeão. Cara, você não tem a noção de como que você ajuda a gente aqui nesse canal, nessas produções malucas nossas aqui. De verdade. Pessoal, mandem muitos corações. Muitos, muitos corações aí na live. Pro nosso grande amigo aí, que mandou o Pix Campeão. De verdade. Ficou muito agradecido. Muito, muito, muito honrado mesmo. Bom, a gente tem a semana Gabs. A semana Paindran. Será que é assim que se fala essa semana? A semana No Heroes. A semana Dandelion. A semana Pioro. A semana Carlos Seis. Tô curioso pra essa aqui. A semana Cross Console Crash, que é o Freaking Fucking Games The Battletoads. E a semana... Nossa! Petrus Halloween. Olha que da hora! A semana RT. A semana Chaos. A semana Eduardo. A semana Help Me. A semana YCR. A semana Rose. A semana do... Ai! Mandela Catalog. A gente tem a semana Deep Poems. A semana Core. E essa última aqui tá escrito Not Now, que parece um Cuphead. Mano, é muita coisa, véi. Vamos começar direto pro que interessa. A semana White. É... Eu lembro de ter jogado essa música em um outro mod. Só que já faz muito tempo. Eu não lembro da música. E eu não lembro também se é o mesmo mod. Enfim, se eles atualizaram. E ó... Boquinha de Siri, pessoal. O foco é na música, então eu vou ficar quietinho. Ela vai dropando a nossa vida, mano. Safada essa Vanessa. E ali em cima tem a nossa vida, né, ó. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu tô com medo de morrer aqui logo na primeira música. Pai Menta palazina daérica aqui... Pai Menta... Pai Menta... A nossa vida não vence aqui, mano. Eu não tô conseguindo ficar com mais de 80 de vida. É óbvio que eu ia morrer, né? Logo de cara na primeira música. Parabéns pra mim. Caramba, mano. Difícil pra pega, velho. Esse modo aqui. Modo Mania, né? Que fala? Rapaz do céu, velho. Vamos lá de novo. Tentar prestar mais atenção, mano. O começo é super tranquilo, né? Alguém sabe por que ela troca o boné e ela fala get over here e o bagulho fica impossível? Marcos... Marcos Zuna que mandou 20 reais. Esse é meu nick na live. É que a Atenion é o nome de outra cacá. Ah, beleza. Marcos, obrigado. Meu Deus, mais uma vez, mano. Obrigado pelo Pix de Vintão. Cara, não precisa mais. Tá maluco. Marcos, muito obrigado. O que puder mandar mais uma vez os agradecimentos ao Marcos aqui na live Eu agradeço muito, mano Muito, 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 muito mesmo De verdade, tamo junto, mano Espero que esteja curtindo a live aí, pessoal também O grande problema daquela outra parte É que... Eu preciso ser muito rápido na primeira nota Senão eu retomo Porque eu tô com pouca vida, entendeu? É basicamente hit kill E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, um choro no final ainda Ó, eu falei que eram muitas músicas, né? Muitas semanas e tal Só que essa aqui, por exemplo, foi super rápido Tem menos de uma... Menos de um minuto a música Bom, enfim High Dickens Issues Aparentemente, é... O foco aqui dessa semana É o Gabs E tem o Cor ali também aparecendo Todas as semanas, aparentemente São uma música também, ó Então não são aquelas semanas gigantescas Com muita coisa acontecendo De qualquer forma, vambora, pessoal Sem perder muito tempo Que esse vídeo já vai ficar gigantesco, né? Ih! O YouTube prendeu eu e o Cor, mano! Gabs, você é a nossa última esperança, amigo A CIDADE NO BRASIL Cara, que massa, mano Que trabalho espetacular Sério mesmo Eu não tô falando muito pra não atrapalhar a música Porque as músicas são muito boas Que trabalho genial Eu tô de cara, véi É uma semana melhor que a outra Bom, esse cara não dropa a nossa vida, né? No caso, o YouTube Aí, ó Sempre que não tem um bagulho dropando vida É, fica mais fácil Fica mais tranquilo Enfim Próxima música Próxima música, semana É a mesma coisa Cada semana tem uma música Então próxima música Ou próxima semana Darkly Gabs Gabs, no caso, né? Eu falei em inglês o Darkly Mandei um Gabs aqui É... Esse For Hire aqui é do Sonic, né? É aquele... Aquela animação do Darkly Que é o Sonic For Hire Que é o Sonic procurando emprego e tal E... Inclusive tem mod, né? Desse... Desse personagem dentro do Ferdinand Funk E fizeram adaptação pro Gabs Ah... Até sentar direito agora aqui, mano Ah, eu contra o Gabs Pô, o cenário tá bonitão, né? Eu curto pra caramba Eu sou suspeito pra falar dos... Dos mods de Sonic dentro do Ferdinand Funk Eu... Versão pelúcia da Xalabá Store É genial, Nashira Andou bem demais Eu... 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 Bom, depois de umas fases mais chatinhas Principalmente a primeira A gente tem agora uma fase bem tranquila Dessa Gaps for Hire Tá lá Nossa, passei no parque, mano Muito gostosinho jogar isso aqui Sem perder tempo Vamos agora para Challenge Petro Provavelmente baseado no Edsword, né? Não sei se vocês perceberam Mas eu vou deixar claro para vocês Essa aqui eu não estou lembrando de algum outro mod Que tem essa música aqui Mas provavelmente deve ter Todas as outras eu tenho certeza Que foram pegos e fizeram crossovers Basicamente pegavam os mods originais Colocaram a gente dentro E fizeram as adaptações, entendeu? É como aquele mod que teve recentemente da Sky Comemorando um ano de aniversário Que pegaram ela e colocaram um monte de outras músicas E coisas malucas, entendeu? É mais ou menos isso que estão fazendo com a gente aqui Nesse mod em questão Então pegando mods que são famosos Conhecidos na comunidade E colocando nós três dentro Entendeu? Isso está muito legal Olha, pô! A Erika ali em cima, mano Olha a Erika ali na caixa de som, cara Eu vou jogar contra mim, né? Min mesmo Bizarro A Erika ali em cima, mano Hia ali em cima, mano E a Erika ali em cima, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que essa versão não tem os mísseis, graças ao bom Deus, mano. Tem, tem sim. Atenção. Eu acho que essa versão não tem os mísseis, graças ao bom Deus, não tem os mísseis, graças ao bom Deus, não tem os mísseis, graças ao bom Deus. Ai, caramba. Ah, de primeira. E do nada a Erika virou a namorada, mano. Muito bom, gostei. Muito bom. Vamos para a semana hacker agora, mano. A semana hacker contra eu ali, mano. Calma, Cor, calma. Já vou dar o play. Ó, esse hacker aqui deve ser basicamente o menino que abriu na janela. Entendedores entenderão. Eu acho que é, porque tem eu ali no cantinho, né? Vamos ver. Ah, é a mesma coisa do mod do hacker. O mod do hacker eu já joguei com vocês aqui no canal, inclusive. Oh, eu vou pegar esse meu avatar aqui, eu vou colocar o meu símbolo do Discord, mano. O meu avatar é o Discord. Tá muito bonitinho. Olha eu errando ali também, mano. Depois eu não posso esquecer de fazer eu morrendo, né? Pra ver como que ficam as animações. Eu não posso esquecer de fazer eu morrendo, né? Eu não posso esquecer de fazer eu morrendo, né? Eu vou colocar em GIF. Eu vou fazer o meu avatar do Discord e ser esse GIFzinho meu aqui, ó. É muito complicado quando eu ver uma sequência gigante de nota e elas são devagar. Você não tem muito bem o ritmo na cabeça pra apertar. Agora que eu vi que o menino ali, o hacker, tem uma camiseta escrito 10 likes, mano. Ah, deslike! Nossa, é o hater, mano. É deslike. Caramba, agora que eu entendi. Caramba, agora que eu entendi. Caramba, agora que eu entendi. Muito bom, mano. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Você tá maluco. Esse mod é perfeito. Ele chegou na perfeição, mano. Calma, Cor. Já vou entrar na próxima. Semana Gabs, pessoal. FFG The Game. O nome da música é Cabo de Guerra, basicamente. 3, 2, 1, go. Ah, ok. Ok. É aquele mod que a namorada e a Sky querem um jogo, não é? Deus do céu, que dificuldade. Essa eu vou mamar, mano. Essa fase. Meu Deus, mano. O Gabs não canta, não? Ah, é só um espaço de nota. Agora eu entendi tudo. O cu já tá doendo. É aquele mod que a namorada e a Sky querem um jogo. Tô usando 200% do meu cérebro. Tá difícil. Nossa, acho que vou usar um pouco. Ai, meu pulso. Meu Deus do céu, velho. Toma uma água. Nossa, velho. O ruim de fases que tem uma caixa de diálogo só é que a gente mama, mano. Porque, ó, não tem um diálogo entre eles. É só na gente. Só vem na gente, entendeu? Eu ali no fundo fazendo nada, né, mano? Só de boa olhando pros dois ali, querendo jogar o jogo junto. Legal, muito bom. Agora nós temos a fase de... Eu acho que é desse jeito que se fala essa fase. Cliquei no intro, o core mandou um... Ah, pô. Esse mod é muito bom, mano. Do Sonic com as músicas de YouTube Poop. Dos MV, mano. Eu vou ficar quietinho. Eu vou ficar quietinho. O corezinho aqui, só aqui, ó. Do Sonic com as músicas de YouTube Poop. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse tipo de música é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Eu não sei qual é o nome dessa música, mas com certeza usam pra fazer os MV da vida, que eu adoro, sou muito fã Enfim, Semana No Heroes Aparentemente nós não temos nenhuma referência à galera aqui nesse mod, tanto a minha pessoa, quanto ao Cor, quanto ao Gabs Ah, mas nós temos o Bidu Nós temos o Bidu do Iron Funk, mano Pra quem não sabe, é um mod baseado na minha irmã, nas histórias da minha irmã Ouso dizer que é um top 5 melhores mods de Fortnite Funk, viu Você não jogou ainda Iron Funk, corre lá jogar Meu Deus Pega um pouco leve comigo aí, mano Como não spamar essas notas? Como não spamar? Música Eu não entendi a referência, eu entendi o Iron Funk só, mas todos eles são baseados em algum outro mod, né E esse eu não peguei Música Meu Deus Meu Deus Calma Calma Tô desesperada ali Esse é o Luanzito? Ah, é o Luanzito? Olha só, massa demais, pô, de fato eu não sabia Enfim, Dandelion Enfim, Dandelion A gente tem um fundo de Mario 64 ali, hein Meet BM77 BR Bloober Guy Eu tô completamente perdido nisso aqui Música 3, 2, 1, go Muito bom Sou eu contra o Mario, mano No Mario 64 Nossa, e um outro Mario ali Caramba Vários Mario clones, véi Bootleg Isso aqui é do modo da Sky também, não é? Música E aí Música É O que é isso? Um carro ali, mano? A câmera na mão também? Aparentemente a fase é feita de bootlegs, né? Por isso que a gente tem esses Marios todos estranhos no fundo Cara, é bizarro pensar que tudo isso aqui foi eu que fiz, né? Tipo, não o mod, mas as vozes, né? Todos os vocais foram alguma coisa que eu falei em algum momento da minha vida, cara É bizarro porque não parece, né? Eu acho muito legal como nessa música aqui Que é do mod da Sky Eles colocam efeitinhos de Yoshi Do Chomp Do Chanchomp também Muito, muito legal, mano Fazer o... Bom, antes do core mamar mais uma vez Vamos para a música Pioro Pioro Cosmic Nunca ouvi falar, meu irmão Piorato 1, mano Se alguém souber me explicar o que é isso Agradeço Pioro Cosmic Pô, só eu canto, mano. Pode cantar também aí, ô, outra pessoa. Bom, tem o pessoal falando que é do Cap, o mod do Cap, do Pioro. Confesso que eu não lembro não, pessoal. Poderia até mentir, falar assim, ah, é o Pioro do mod do Cap. Não, nunca nem vi. Ah, é a fase do passarinho? Ah, é a fase do passarinho. Esse é o Luan também de novo, Luanzito? Ah, legal, pô. Bacana, bacana, bacana. Enfim, próxima. Carlos 6. O nome da música da semana é Só Pede Coisas no Discord. Quem seria Carlos? E, ó, pra quem falou que eu joguei a outra no normal, não tem como mudar a dificuldade, tá, pessoal? Por isso que eu não tô nem me atentando mais à questão de dificuldade. Eu tô entrando na semana e já metendo o sarrafo na música. Ok, quem é Carlos, mano? E por que ele tá falando comigo? E por que ele pede as coisas no Discord? A voz é do Core, ó. O Carlos é o amigo do minguado? Parece mesmo, né? O legal é que eles pegaram uma música clássica, né, mano? Eu gosto demais de modos com música clássica. É a música do Sonic? É muito bom o vocal do Core. Tem alguns momentos que parece que ele vai explodir, simplesmente. Tem alguns momentos que parece que ele vai explodir, né? Foi um Por que ele vai explodir? Tá lá, eu não entendi quem é Carlos Se ele é o Minguado, se é o amigo do Minguado Se é o amigo do Core Eu não entendi porque ele só pede as coisas no Discord Mas não tem problema Vamos agora para o Cross Console Crash CCC Baseado aí, ó Luta para quem entendeu a referência do episódio do CCAFFG Sim, sim, sim Ok Estamos falando da batalha que eu tive contra o Fresh O que você tá fazendo aqui? Nada, Wilson Só preciso da sua ajuda minha Ok, né? Caramba, no meio do mod É bom não contrariar Vamos, Wilson, vem logo Ok, tô aí, não disse 3, 2, 1, 4 Que isso? Tá maluco? Tá maluco? Isso tá muito bom? Isso tá muito bom? Que isso, meu irmão? Que absurdo? 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 E até um pouquinho Da OST do Sonic Basicamente nós estamos brigando com o jogo É uma batalha em dupla, tá ligado? O que é isso? Vocês me dão licença que eu vou aplaudir de pé Eu vou aplaudir de pé Essa música aqui merece o selo ratinho de qualidade Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Um espetáculo Que espetáculo é esse, meus amigos? E agora, sem perder tempo Nós temos três músicas agora, finalmente Em uma dessas semanas Essa semana, I am God Sonic XZ basicamente Timoros, Minasius e Thank You For Nothing Só dá pra jogar no hardy mode Vamos lá Partiu Sem perder muito tempo Ah, esse mod é o mod do Tales Do Halloween do Tales Do Halloween do Tales Do Halloween do Tales Do Halloween do Tales Tchau, tchau. Esse gabo tá meio sus, né não, pessoal? Eu não lembro se nos outros, nas outras semanas que ele aparece, o chapéu dele tá com sangue nos olhos, assim. Não era só um chapéu do Sonic? Esse chapéu tá meio estranho também, hein? Ah, ele foi possuído porque perdeu no Uno. Ele foi possuído, na verdade, porque o fone dele parou de funcionar, né? Fiquei sabendo. O que foi isso? Boquinha dele no final ali, mano. What the fuck? Eu gostei que eu tô com um macacão todo estranho, né? Pegou o cor. Ai, eu vou até sentar direito agora, mano. Vou arrumar o microfone aqui. Quase mamei com o cor aqui, né? Eu gostei. 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 Nossa, esse cor tá passando mal, hein? Tá pelo menos gripado, né? No mínimo. O que é isso? Tem um emoji ali na mão dele, mano? Eita! Que isso, Giovanni, tá maluco? Muito obrigado! Gente, vocês tão doidos, vocês tão doidão. Muito obrigado, Giovanni. Cara, milhões, milhões, milhões de obrigado. Amigos do chat, quem puder, mandem muitos corações aí pro Giovanni. Mandou bem demais, que isso, gente? Pô, eu fico sem saber o que falar, mano. Fico sem graça, de verdade. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, Giovanni. De coração, mano. Você ajuda esse canal a se manter, velho. Meu canal de lives aí, você ajuda ele a ficar no ar e produzir coisas legais pra vocês. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Muito, 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 mano. Muito, muito obrigado. Eu nunca percebi o que aconteceu com seus olhos. Agora, a gente vai enfrentar quem, mano? Quem é o Sonic? Porque eu sou o Tails e o Corel é o Gabi. Não, o Corel é o Knuckles. Aí estávamos nós dois ali. Ah, ok. São os dois contra nós, é isso. Eu ia falar, o Corel é o Gabi. Não, o Corel era o Knuckles, né? Eu era o Tails. Eu ia falar, o que é isso? Ah, antes do Sonic era pra ter o Eggman. Quer dizer, não era pra ter o Sonic, né? O Sonic é o bicho ruim. Só sei que está legal. Independente de quem é no lugar de quem. O Sonic é o Sonic. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o ritmo, a voz, o vocal, tudo zoado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sobrevivi, vai, não foi tão ruim assim. Eu acho que o Mairocrate original, ele é mil vezes pior do que essa experiência que a gente acabou de ter aqui. Vamos lá, tá faltando um Chaos, Eduardo, help me, meu Deus, tá faltando muita coisa ainda. Vamos lá, partiu. Bora de Chaos. Eu tô ligado a essa música. É o originário do Sonic. Aí teve a versão da Mônica, tem um monte de versão. Do Mickey. Caramba, minha versão do Mundo Paralelo, véi. A minha versão é XZ, mano. Eu sou azul. Eu viro o SMzinho. Tá junto, assim não dá, mano. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora nós temos a Epiphany com hora, hora, hora. Semana Eduardo, mano. O que seria isso? Do Eds World também? Com quem? Com Gabs, com Cor, comigo. Tá, tem eu aqui no meio de novo. É a Epiphany do mod da Mônica. Essa aqui é uma das únicas músicas que eu não sei se eu vou conseguir fazer, tá, pessoal? Não prometo nada. Se der ruim, a gente dropa e vai pra próxima. O curso já tá caindo. Ai, ai, eu falei pra vocês que ia dar ruim isso aqui, mano. Essa música é um inferno. Essa música é muito difícil. É muito difícil. Eles não tiraram nem a Mônica ali, que é pra gente olhar pra ela e lembrar do como a fase original é difícil. Ó, tirei até minha meia, mano, ó. Tirei minha meia, que agora o negócio ficou sério, velho. O negócio vai... Ah! 3, 2, 1, now! Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Ó, nossa meta é passar metade da fase, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau Quais são as outras músicas secretas, pessoal do mod? Além dessa. Ah, eu não posso tomar dano. Igualzinho o mod do Mario. Boa, peguei a Fairy Flower. Vamos, Wilson, pego! Ok. Haha, muito bom. Agora é em duplo o bagulho, mano. Tchau. 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 Não, essa que a gente já jogou Certeza Punch-tune Punch-tune eu nunca nem vi, mano Essa eu não lembro de ter jogado, não 3, 2, 1 Ah, olha só Nossa, o áudio todo cagado Hum, essa é a música do meu monte Pode crer Que eu enfrento o core aqui mesmo, né No quarto dele Pô, gente, é muita música Eu não consigo decorar tudo Porque faz muito tempo que eu joguei E aí 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 É hora que o salsicha toma a poçãozinha. É hora que o salsicha toma a poção. 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 Não vai essa musica. Mandar uma mensagem no zap. Desconcentrei. Espera só um pouquinho Última tentativa Música Esquece, 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 vamos para a próxima, para a última Eu devo se divertir com essa música Eu não vou perder a alegria do coração que eu tive com as músicas que a gente jogou aqui, mano Não, não vou mesmo, não vou mesmo Por fim, nós temos a última Playtime Essa aqui deve ser a música padrão do Pop Playtime Aquela que eles estão ali na parte onde ele começa a perseguir a gente Mas é o Core Ah, o Core pistola, mano Por que o Core está pistola com o Huggy Huggy? O que aconteceu? O vocal está estranho, hein? Porque demorou para sair, por isso que ele está assim? Caramba Ou por causa do bug do carrinho Faz sentido o bug do carrinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode ser? Pode ser, pessoal Live não acabou ainda, hein? Fiquem com a gente Tá, eu preciso só arrumar aqui Aê, pronto Ó, pra quem não sabe, o termo é um jogo bem bacana Que você tem que adivinhar qual é a palavra, tá? Eu vou começar com a palavra ateou, como sempre Bom, não tem, ó, o A tem, só que ele não é aqui Então é o A em um desses quatro casas Não tem T, não tem E, não tem O, não tem U Então eu posso colocar assim, por exemplo É... Eu posso colocar em... Não pode começar com A E tem que, talvez tenha a letra I Caramba, mano, uma palavra com cinco letras não é tão difícil assim Fale uma palavra com cinco letras, pessoal Que não seja a letra A primeira O... Pedra Mas não tem E, pô É... Não joguei o mod do catálogo Mandela, não Não joguei, não joguei, não cheguei a jogar Peraí que eu preciso fazer um negócio aqui Pessoal Eu fui meio burro Vou deixar esse aqui, aqui É, vou colocar manta Nossa Tá, ok M e A Má Agora eu não faço ideia do que seja outra É as outras letras Coloquei manta Mal Caramba, mano Será que tem outra letra A? Não, a letra A ela tá aqui porque é aqui, né? Não é? Manga Não, não pode terminar com A, pô Não é, não é, não é, não é Matas Marco Marco Mas não tem Malas Vamos lá Tentar malas Ok Mapas 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 O que que pode ser? Mapas Mapas Madas Macas Machas Mazas Mabas Maras Maras Más Não é, malas e não é, mapas Não é, malas e não, mapas Majas Magas Maras O que que seriam maras? Madas, mafas Magas, marras, majas Macas Macas, macas Não é possível, mamas Macas, pô, maçãs Caramba, maçãs Era a palavra, velho Eu achei que era maca de hospital Tá ligado? Maca, maca mesmo Mas não, era maçã Tá bom, tá ótimo Independente de aí a gente acertou Agora a gente vai pro dueto Que são duas palavras e a gente tem um pouco mais de chance Mas tem que fazer ao mesmo tempo Então a gente começa com ATO Fomos péssimos Horríveis A gente pode colocar Colocar Bilal Ih, não é uma palavra, mano Ah, não pode terminar com U, pô Guará, vou colocar Fomos bem aqui, ó O U O A a gente sabe que não é aqui Não é aqui, não é aqui Então ele pode ser aqui Talvez o A O A seja Rural Rural É a palavra Não foi L ainda Tá, Ural Pode ser Cural Aqui a gente já matou Matamos É isso Agora a gente tem que fazer aqui, pô Aqui não tem A, não tem E, não tem O, não tem U Não, o O tem Não tem U Tá faltando a letra I O O não é ali Ele pode terminar com O Vou tentar colocar Brilho Não, brilho não dá Tem que ter I, pô I e O S já foi? Não foi Então vou tentar Pinos Porque aí tem Ah, mas aí fica o O no mesmo lugar, mano Ponei Vou tentar Ponei O P não foi O O já foi ali Eu quero saber onde é O N não foi O E não tem Pô Ai, caramba, mano Não pode ter A Não pode ter nada, véi Eu vou tentar Ponei, véi Ninho Ninho é uma palavra boa É uma palavra boa Só que o É isso Perfeito É Ninho é uma boa palavra Ninho é uma ótima palavra Vou tirar esse aqui Ai Ok, sabemos que o O é aqui E o I não é aqui Vou tentar Pinho Ok, sabemos que começa aqui O problema é o seguinte A gente tem que acertar agora Aqui, ó Ah, meu Deus do céu A gente se ferrou, mano Mamou agora, véi Eu vou botar o Cural aqui Pra eu matar essa palavra aqui Cural, não é? Mural 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 é a palavra Ok Mural Agora a gente tem que acertar de primeira, mano A questão é a seguinte O I, ele não é aqui Ou é aqui Ou é aqui Agora eu já não sei Tipo Primo Não, não é Não tem M Não tem M Não tem R também Pingo Não, não é Porque o I não é na segunda, gente E N não tem também, ó Vocês tem que prestar atenção nas letras, ó As únicas letras de todas Que a gente tentou aqui Que tem é P, O Onde estão E I não é a segunda É isso É isso que a gente sabe Ou o I é aqui Ou o I é aqui Pódio Pode ser pódio Pode ser pódio Pode ser É a que encaixa aqui, ó Pódio Mas é pódio Que escreve Nossa Imitaram, véi Boa Boa Boa, gente É isso mesmo Pódio Mandamos bem Ó, agora é o quarteto 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 é pior de tudo Vamos fazer o seguinte Vamos de barco primeiro, vai Aí a gente vai Nossa, a gente se ferrou Não tem A, não tem O Não tem R É É Peraí Eu vou tentar punir Só pra gente ver se tem Não, vou gastar um R Não, vou gastar um R aqui, mano Eu queria fazer o A, E, I, O, U Não foi o U Ah, mano Eu vou meter ele um peido Aqui, véi Aí, ó Boa Boa Aqui a gente já sabe que tem um D O A não é aqui Pode ser um A aqui Não tem O Caramba, o que que... Tá, ok Pode ser aqui P não tem Senão eu ia colocar piada Ou assim Aide Aide Acho difícil Acho mais fácil ter o A aqui E aqui ser um I Ida Ida Pode ser um Vinda V não foi E ele não veio também Vinda Beleza Ida Matamos Esquece essa palavra Já ficamos muito aqui Agora é focar aqui, ó E A O D não é aqui I não tem Delta Tem que tá um Delta aqui, mano Que isso, meu irmão? Que isso, cara? É um gênio É um gênio do quarteto, velho Delta Da onde veio Delta na minha cabeça, mano? E sabe o que é o melhor de tudo? Aqui Aqui Não, aqui é E Aqui pode ser um L Aqui pode ser um T Porque se o L não é aqui Não vai ser aqui Se o T é aqui Leite Não tem I Ele não tem Caramba, mano Que Lez Le 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 Não é leite, gente Não tem I Não tem I Celta Pode ser um Celta, hein? Pode ser sim um Celta Não, 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 não O L não é aqui O L não é aqui O L é aqui Porque não dá pra terminar uma frase assim, né? Com L É isso que a gente tem Por enquanto É... Não tem I, gente Não pode ser leito Não tem I Não tem O, gente Aqui, ó Prestem atenção na cor das letras, ó Leste 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 pode ser Porque o S não foi ainda Perfeito 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 Aqui a gente tem aqui Ah... Tá, aqui a gente já mata essa palavra aqui já Também Pra gente ver, ó Que que pode... Linda Não, não é linda L não tem A gente tentou o Leste É... Finda Linda Linda Ginta Guinta Zinta Xinta Minda Não Minda Não dá, mano Que que é isso aqui? Inda Que não é vinda Finda Sei lá o que que é isso aqui, mano Finda Dinda não é, pô Dinda Não, o D aqui Ele tá amarelo Então ele não é D, gente Não é D Não é D Se tivesse verde Era dinda D tem Mas é aqui, ó Por isso que ele tá amarelo Entendeu? Essa é a parada Não é dinda, gente Não é, não é Não é dinda Se fosse verde aqui Era dinda Vocês entenderam Ainda não tem A Ah, não tem Tem A Pode ser ainda Ainda Perfeito Porque o A aqui Ele tá amarelo Aqui, né, ó Ainda Ainda Perfeito Tá, tá faltando essa Que tem o E aqui Teste Ah, eu já tava comemorando Tá Teses O que que é isso aqui, meu irmão O que que é isso aqui, véi Ai, caramba, mano Não, não é teste Não, não é teste, pô Não pode ser teste Eu ia tentar teste Acabei de testar A palavra teste Teses É que o S já veio no lugar certo aqui, mano Ah, mano, se não for teses Eu não sei o que é não, viu Ai, teses Boa, galera Conseguimos, meu irmão Fazer o quarteto Perfeito Agora a gente vai do Musical Musical Mas não vai fazer qualquer coisa, não Eu vou pausar aqui, ó A gente vai fazer só a música de jogo E... Ó Cyberpunk 2077 Chrono Cross É... A Memory Blue E Tunic Destiny 2 É... Quinta alternativa Eu acho que é esse aqui Sabe por quê? Porque Chrono Cross Não é cantado Tunic Não é cantado Joguei Tunic com vocês É aquele joguinho da ropozinha Que parece o Zelda Memory Blue, mano É esse aqui É aí, ó Memory Blue Estouramos Porque essa que não é cantada E essa não é E Cyberpunk não é Ó Horizon Zero Dawn Halo Reach Sable E Persona 5 Eu iria de Persona Logo pelo comecinho Caramba Sable Sable Nunca vi falar, mano Todo mundo tá falando que é Persona Todo mundo Só o Carlos que falou que é Halo Eu acho que não Na hora que eu vi Eu vi isso aqui, ó Halo É Persona Na hora Bom Tá todo mundo falando que é Persona Só o Breno falou que é Horizon E o Quem mais falou que é O Carlos falou que é Halo Eu acho que não é Halo não, mano Parece uma fase de deserto, né É Persona, mano Certeza Ih, era Halo, né Rapaz Era Halo Quem estava certo? Apenas Carlos Miguel estava certo Bom Tekken 4 Que específico The Last of Us Parte 2 Não joguei Tekken 4 Não joguei Scott Pilgrim Se tocar um segundo Eu já sei que é Fizão Se fizer um chiptune É Scott Pilgrim E Battlefield 1 Tekken 4 Absurda certeza Só por esse Esse beatzinho De música de luta Não é Scott Pilgrim Tenho certeza The Last of Us nem a pau E Battlefield muito menos Aqui, ó You win É Tekken 4, gente Não tem nem o que falar Eu vou deixar você ouvir a música E dar os palpites aí Tekken, bora 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 de Tekken O que é isso? Eu fazendo som de luta Porque, obviamente Ele Tekken 4, pô Falei pra vocês Agora Agora Nós vai aqui, ó Do mais legal de todos Retro Gamer Ah, não é possível, mano Ah, foi Teve um dia Que a gente tentou fazer A live Que a gente tentou fazer live E não tava rolando É... Max Steel Corving Missions Do Dreamcast Revolt do Dreamcast Magforce Racing Do Dreamcast E Bang Do Dreamcast, mano Que a gente tentou fazer live Eu tenho a minha opinião Bang, Gunship Elite De todas essas aqui Parece que é música de espaço Parece aquelas músicas épicas de espaço Corrida e corrida Não é, mano, não é A não ser que seja Max Steel Eu acho que é música espacial Vou tocar de novo Ó Clima de espaço, pô Eu vou de Bang, gente Se eu errar Nada, pô Temos Battle Cards de Super Nintendo Coração do Maestrodonte Lord of Darkness E Wild Snake Se eu falar que eu não joguei nenhum desses jogos Esse aqui talvez joguei em emulador Tá Ou é esse Ou é esse Ou Lord of Darkness Certeza Wild Snake não é Se bem quinto Cobra Musiquinha de cobra, hein A flautinha Cobrinha Eu acho que é a cobrinha, hein, mano Eu acho que é Wild Snake, mano Porque é aquelas flautinhas de Não parece? Música do Egito É o Lord Vocês já jogaram Lord of Darkness? Bom Tá todo mundo falando que é Lord of Darkness O meu palpite é Wild Snake Eu falei que era Wild Snake Seus Mequetrefe Eu falei Tá todo mundo falando É Lord, é Lord Todo mundo é Lord Já joguei, já zerei esse jogo Tô falando que é Wild Snake, mano Se fizeram eu errar, véi Todo mundo falando que é Lord of Darkness, mano Todo mundo Olha só Olha só Que maravilha Errei Eu ia de Wild Snake Eu, eu Meu espírito acertou Tá vendo, ó Vamos lá Próxima, última Ark The Lady 2 do Playstation Wild Arms do Playstation Alundra 2 do Playstation E Wipeout 3 do Playstation, mano Não parece ser esse Parece ser esse aqui, ó E aí Eu vou dar meus motivos Eu acho que é Wipeout Porque é música tecnológica Tá ligado? É musiquinha de Tipo de joguinho futurista Assim, sabe? Não parece ser nem a pau Ark The Log Wild Arms Pra mim Tem que ser Musiquinha meio de faroeste Assim, digamos assim É... Alundra É aventura Não é um... Tá vendo, ó Parece De jogo futurista A música E aí, e aí Wipeout Certeza? Tá vendo, ó Era pra eu ter acertado Todas Era pra eu ter platinado O Musical.ly de hoje, mano E vocês fizeram eu errar São os mequetrefs Pra quem tá perguntando O nome do site É Musical.ly Musical.ly Desse jeito aqui, ó Musical.ly Tá aqui, tá pequenininho, né? M-U-S-I-C-L-E Musical.ly Agora não vai de contexto Vou jogar com vocês Dez minutinhos, tá, pessoal? De contexto hoje Ok? A primeira nem conta Porque a primeira palavra De hoje é momento Na verdade A palavra de hoje é tempo A palavra de hoje é Semana Não A palavra de hoje é Segundo Na verdade A palavra é agora A palavra é Não Tá, eu vou colocar de volta A musiquinha aqui Que tá na silêncio, né? Bom, agora eu preciso Da ajuda de vocês, amigos A culpa é do confiar no Pedro? Não acredito, Pedro Não, não acredito Não é mais pra confiar no Pedro, hein, pessoal? Decreto, hein? Trabalho é uma boa palavra Trabalho não existe, né? Trabalho Depois É Novo Velho Ontem Hoje Dia Mês Ano Tempo agora Empresa Não É um campo Não É um esporte É um homem Mulher Trabalho Dinheiro Notícia Jornal Nada É Caramba, tá difícil, hein? Ah, com Esse Gente, quando vem tempo Não é relógio Ó, ó como vai mal o relógio Nunca é relógio Relógio não vai ser a palavra Fiquem tranquilos O que a gente pode colocar aqui? É Mulher Salário Tempo agora Sol Lua Planeta Praia Protetor Mar Água Sal Água Ah, foi de 33 Na verdade era pra ser de 32 Antes de colocar mar Eu ia colocar água Bom, ó, era água Potável Abastecimento Esgoto Quente Ah, eu não joguei com vocês vários aqui, ó A palavra hoje é quente Na verdade a palavra é... É frio? Não, né, pô É... Mar Não Vai, vou tentar Frio Quente Sol Quente Calor Caramba Empresa Homem Salário Salário Dinheiro Dinheiro Dólar Real Não Dólar Dinheiro Não é salário? Profissão Trabalho Emprego Dinheiro Trabalho Chefe Dono Nossa, eu tô errando tudo, né? Dono É... Grátis Grátis não, né? Grátis Grátis a palavra Grátis é milho, Mário Grátis, velho Grátis, gratuito Gratuitamente, download disponível, oferecer online, refeição, cupom, disponibilizado, internet, custa, hospedagem, comida, pacote, almoço Pô, mandamos bem, mano Dezoito só? Tá ótimo A palavra de hoje É quente Não A palavra de hoje é Dinheiro A palavra de hoje é Emprego A palavra de hoje é A palavra de hoje é Adulto Não, a palavra de hoje é Mulher É... A palavra de hoje é Filha Filho Filho com oito, mano Mulher Homem Filho Mãe Pai Oxi Que isso, mano? Pai, mãe, filho Avô Não É... Mãe Criança Bebê Menina Não, 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 não Pai, mãe Família Ha! Catorze tentativas Boa Escrevi família Eu já sabia que era, mano É isso É isso Catorze Tamo bem, pô Tamo bem Fizemos uma com dezoito Uma com catorze Ó, dá pra ir mais uma, hein Família Familiar Pertencente Mãe Família Ó, e sem acento É diferente, hein Vamos aqui Dia dois A palavra hoje É momento A palavra É... Agora A palavra é essa, mano A palavra é antes Palavra é segundo Palavra é minuto Ai, caramba Semana, mano Semana Que ódio Não batemos o nosso recorde Nosso recorde são seis Fez em sete Ah Nossa, mas a gente foi muito nice aqui, mano Caramba, véi Que merda Dá pra ir mais uma agora, hein Tá acabando, hein, ó Eu vou começar a fazer daqui Porque são os últimos, né Ó, não tem como, mano É momento a palavra hoje A palavra é agora A palavra é segundo A palavra é tempo A palavra é hoje Não A palavra é agora Então já foi A palavra é antes A palavra é... Momento Momento Não, não, não Não é dia Semana Não tem nada a ver Exato Momento É empresa que eu edito Depois não pode Ele não deixa, ó É muito comum Depois não pode também É já, né Que eu ia tentar Novo Velho Momento Tempo É clima Momento Homem Adulto Adulto Criança Jovem Filho Não Bebê Criança, mano Mãe Criança Jovem Filho Pai Grávida Nada Bebê já foi Bebê já foi Beber Leite Teta Pô, criança Beber Teta, velho Aperta a teta Pra ver Tem caroço Infância Tal Não é Brinquedo Pessoal É brinquedo Não é brinquedo Diversão Tá lá Trinta e uma Boa 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 É Vamos Mais uma A palavra hoje É momento Não tem como, mano Não, a palavra hoje Na verdade É adulto A palavra hoje É dinheiro Não, a palavra hoje É É ano A palavra hoje É semana Na verdade Não, a palavra hoje É Mês Ano Qual é o tempo? Clima Empresa Homem Adulto Adulto já foi É agora Momento Primeira palavra Ano Aula Aula Estudo Classe Não, estudo Estudar Estudante Escola A palavra hoje É faculdade Mano, não é possível Não é possível Eu não aceito Essa desgraça Escola Estudo Estudar Faculdade Professor Não é possível É a palavra 3 Mano Professor Aluno Aluno Não é aluno Não, trabalho Não, trabalho não é Gente Trabalho não é Trabalho não é É Professor já Não, professor Professor é a mesma coisa Dá na mesma Não é aprender nem a pau Universidade Universidade E é assim que nós acertamos Mais uma palavra É isso É outra palavra pra faculdade Não poderia ser Não poderia ser professor Aprender Lição Porque tá muito perto Faculdade é palavra 2 Mano Acho que dá pra Ó, última Agora é sério É a última Pessoal Últiminha Tá A palavra hoje É momento E a gente encerra por aqui Na verdade a palavra é agora Na verdade a palavra é tempo Não, na verdade a palavra é novo A palavra é velho A palavra é idoso Não, a palavra é tempo Não, já foi Momento Já foi É Agora Emprego Não É Estudo Não É Casa Mano Se não é casa É prédio É o que mano Caramba Apartamento Apartamento Esta é a palavra Com 14 tentativas Não acredito mano Por que eu sempre vou na outra palavra Coloquei prédio Não é prédio Apartamento Ó, mas a gente tá jogando muito bem A gente tá jogando muito Muito bem pessoal A gente tá indo Ó, a gente fez hoje 7 tentativas 14 tentativas 18 tentativas Pô, se você pega pra jogar isso aqui As primeiras vezes que você vai jogar Você vai ver como que é difícil Porque você não tem Tipo, você não tem Pra onde ir assim Você tem que começar por uma palavra Entendeu Até acertar Pô, pelo amor de Deus Mandando bem demais Bem demais mesmo Pessoal Bom, amigos É isso, tá É, vou ficando por aqui Como eu falei pra vocês Eu sou o timinha Preciso terminar antes de 15 pras 9 Vou terminar até um pouco Antes Pois é, pois é Pois é, pois é Vocês estão virando pro players Do jogo Junto comigo, pô Muito massa Vou voltar aqui pra Facebook Pessoal, amanhã nós estamos de volta Tá É, se tudo der certo Amanhã nós jogamos o Moro Badies Badies, né Das malvadas É, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar com vocês Na íntegra aqui na Booyah E no YouTube também E eu vou privar essa live E vou soltar no canal A versão censurada Então se vocês querem ver A versão completa Colem aqui amanhã Que amanhã tem live da boa Demorou, pessoal? Agradecer a todo mundo Que participou Que apareceu Boa noite pra todo mundo Um beijo no coração Tamo junto Se cuida É nóis Valeu, falou E tchau Vasco E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL